tá gritando não parece grito? parece que tá vindo da outra casa lá você escutou? eu tô ouvindo paz é uma hora de me preocupar ah, escuta tá mais alto, escuta Será que é bicho? Tá vindo da outra casa, eu acho, velho. Deixa eu ver aqui atrás. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Tá vindo da casa? Ou não, é impressão minha. Apareceu alguma coisa acesa lá? Tem coisa lá, não tem? Tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Apagou. Apagou? O que é isso? Quem é isso aí? Mas eu ouvi de alguma coisa acesa ali dentro. Ti. Ei. Parou, ele tá de barulho. Parou de gritar. Tem alguma coisa aí Galera Que susto Galera, estamos aqui na fazenda As três irmãs E aqui, caçadores que vêm caçar Aqui nessa floresta, dizem que vê luzes Gritos e vêm até a casa E são atacados Não sabem dizer o que que ataca eles Que o local é assombrado E ninguém sabe o que aconteceu com essas três irmãs Ou porque que essas casas é abandonada Só que elas é abandonada há muitos e muitos anos E a gente fez um vídeo ali na casa Na primeira casa E vimos luzes e gritos vindo daqui Tava gritando, a gente veio ver A gente tava dentro de casa E agora a gente vai ver se a gente consegue Entrar dentro dessa casa E tem outra casa pra gente explorar E vamos ver se a gente consegue entrar Bora, vamos, vamos Engraçado que parou de que ele tá E apagou a luz aí E apagou a luz Oi 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 O que é isso? Licença Licença Foi pro chão, a linha de rodar cobra Verdade, pessoal, eu quase ir Pisei na cobra, mas ela Ela tava morta, ainda Graças a Deus Mas tem cobra aqui no botão A marca de que foi chutada aqui, né? Aham. Vai ter um desenho aqui, ó. Um bicho, hein? Pode os mínimos gritar, hein, cara? Ó, tem uma cadeira aqui no português. Cadeira esquisita, né? Caraca, mano. Cadeira. No meio do cômodo ainda. Não tem. Estranho, né? Pra caramba. Não pode. Olha o tamanho desse suporte aqui, velho. Esse negócio aqui. Cara, eu acabei de ver um vulto aqui, velho. Meu Deus, um preto. Sério? Acabei de ver um vulto aqui, mano. Tem coisa nessa casa, velho. Ele tá começando a subir um mal cheio forte. Pega o coelho do barulho. Pega o coelho do barulho. Olha lá. O que é que é que, ó? Aqui é um banheiro, né? Banheiro grande, velho. Olha pra baixo aqui. Aqui dá um porta, velho. Tem um negócio pendurado, cara. Um pano velho. Hã? Parece um pano velho. É diferente esse pano, né? Pô, mas o vulto aqui, cara. Tá falando sério, mano? Tá falando sério. Tchau que tem um quarto lindo que a gente não entrou, velho. Quarto esquisito também, hein? Pô, mas o vulto aqui, cara. Tá falando sério? Pode ir, Henrique, entra. Ó, alguém tá com pedra aqui, cara. Sabe que foi caçador que viu... Viu luz e tá com pedra? Jogou e jogou? Olha o cara, parou. Talvez ele tava de lá, de um luz aqui, e tava com pedra? Pode ser, velho. Você se assustou, né? E jogou. Então. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. E aqui? E esse quarto? É coisa de santo, né? Esse quarto é quarto, tamanho de um banheiro, ó. Então. Mano, muito estranho essas casinhas, velho. Esquisito demais. Então, cara. Ô, Tiago, e... E essas mulheres? Você sabe falar se elas morreram aqui, se elas mudaram daqui? Ninguém sabe. Só que aqui é conhecido como a Fazenda das Três Irmãs. Mas ninguém sabe o que aconteceu com elas, se elas morreram, se aconteceu alguma coisa com elas aqui. Só que essas casas eram abandonadas há muitos e muitos anos. Tá? Mas pelo jeito que tá há muitos e muitos anos mesmo. É como tá aí, ó. Mas é... É porque, tipo assim, ó. Por exemplo. É... Tem muita gente que fala negócio de apego, né? Se as três moravam aqui nas terras delas, é porque elas eram muito apegadas à terra, véi, delas. Será que então elas meio que não... Vai deixar o homem de herança dos pais delas. Será que elas não podem, por exemplo, se manifestar aí pro pessoal que passa, os caçadores tentam assustar porque elas são apegadas aqui, véi? Eu não sei, eu sei que eu vi um puto aqui, mano. Vi um outro aqui, ó. Vi um puto aqui, ó. Meio que... Tava olhando aí, nem que eu olhei assim, sabe? Sumiu? Aham. Foi muito rápido, mas tinha um puto aqui, cara. Sei lá, véi. Sei lá, mano. A gente precisa ir tentar investigar, tentar saber o que acontece aqui, cara. Tá começando a escurecer, véi? Então, o tempo tá meio de chuva. Então. A gente tem que olhar outra casa lá também. Tem mais uma casa ali. Põe aqui. O que é isso? Parece um negócio de cortar, sei lá. É, mas é bem afiado. Bastante imagem de santo, ó. Pela casa espalhada. Vamos. O Thiago, você vai querer ficar aqui à noite pra fazer uma investigação? Você vai querer voltar outro dia? Não, não. É, que merece esse lugar, que merece investigação, véi. Vai investigar. E o problema é que o tempo tá de chuva. Se chover aqui na noite, rapaz, você viu o tanto que é louco pra chegar aqui, mano? O carro tá longe daqui, galera. Ah, daqui não dá nem pra ver, Terno, tá? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. E a gente vai começar outro vídeo entrando na outra casa ali, ó. Então, vai acompanhando. Se você não assistiu o outro vídeo, é que eu quase pisei numa cobra. O link tá na descrição também. E agora a gente vai entrar nessa casa aqui, cara. Essa casa vai ser mais sinistra, tá, véi? Mano, tem um buraco na parede ali já, ó. Essa casa é sinistra, hein? Isso é louco. Estranho. Eu vi um vulto ali, galera. Mas é isso aí. Vamos embora. Vamos lá? Bora. Bora. Tchau. Tchau.